Pois é, pessoal, olha a que ponto chegaram alguns integrantes da esquerda que estão tentando impedir o evento que o presidente Jair Bolsonaro marcou para o próximo dia 25. Se você não está sabendo, Bolsonaro convocou toda a população brasileira para apoiá-lo devido a essa perseguição que o judiciário tem feito a ele num grande evento ali na Avenida Paulista no próximo dia 25. Mas olha agora, pessoal, a que ponto chega a esquerda, pelo menos alguns da esquerda, o que eles fizeram para tentar bagunçar e para tentar atrapalhar esse evento de acontecer. Nós vamos ver aqui agora, você vai ver o deputado Gustavo Gal, esse corajoso deputado que mostrou aqui algumas artimanhas e o que eles planejaram à esquerda. E, para surpresa deles, foi por água abaixo porque foi descoberto e a casa caiu para eles, pessoal. Vejam só que vergonha e realmente, pessoal, agora nós podemos esperar uma reação do povo brasileiro ali apoiando o capitão Jair Messias Bolsonaro, coisa que não acontecia desde antes das eleições, pessoal. A última vez que Bolsonaro fez uma convocação como esta que você vai ver aqui foi realmente ali no dia 7 de setembro, onde teve toda aquela confusão lá que você se lembra. Mas agora você vai ver aqui, pessoal, o que a esquerda aprontou para tentar impedir este evento. Olha só, pessoal, isso é gravíssimo. Se fosse com a direita, isso aqui daria até mesmo cana para eles. Mas a casa caiu e você vai ver aqui o comentário, o que vai mostrar o deputado Gustavo Gal. Confira agora, nós voltamos em seguida. Essa foi a melhor de todas. Aparentemente o Brasil é a única democracia do mundo que precisa do narcotráfico e de facções criminosas para lutarem em defesa da democracia. Eles estão desesperados. As pesquisas mostram que o Lula tem uma rejeição maior que o Bolsonaro, que o Bolsonaro não para de crescer, apesar de toda a perseguição jurídica contra ele e seus aliados. Mostrando, inclusive, já um empate técnico se houvesse umas eleições hoje. E mesmo com todos esses escândalos que a imprensa tenta fabricar, junto com o judiciário, ele não para de crescer e isso fica comprovado onde quer que ele vá. Do outro lado, aquele que venceu as eleições não pode andar na rua, porque a sua rejeição é tamanha. E o que perdeu também não pode andar na rua, porque o povo quer sequestrar e carregar ele nos ombros. Mas vamos lá. Recentemente, o Bolsonaro fez um vídeo chamando, fazendo uma convocação para o ato no dia 25 de fevereiro, o último domingo do mês. E esse vídeo circulou no mesmo dia em basicamente... Não tem uma pessoa no Brasil que não tenha visto isso aqui. A não ser que você seja de um país socialista, sem acesso à internet, como Cuba e Venezuela, você não assistiu isso. Mas o resto do mundo assistiu. Olá, amigos de todo o Brasil. Em especial de São Paulo. Bom, aqui ele faz a convocação, chamando para o dia 25 de fevereiro um ato pacífico, sem cartaz, sem levar cartaz mostrando que é contra tal coisa, é só uma demonstração de apoio. E as pessoas começaram a se mobilizar fortemente. Obviamente que o lado de lá reagiu. E aí começou a circular essa arte, esse cardzinho aqui, o Ato Nacional em Defesa da Democracia, usando a mesma logo, a mesma identidade visual do governo da facção criminosa. Democracia e sem anistia para golpista. Fascistas não passarão. Isso aqui é bem antifa mesmo. Na Avenida Paulista, a total às 3h30. O que me chamou a atenção é o tipo de postagem que pessoas estão fazendo, dizendo que vão estar lá. Olha só. Me preparando aqui para ir nessa Avenida Paulista. KKK, quem tiver com camisa do Bostil na rua, sinto muito. Aí o cara que está indo defender a democracia, olha a foto que ele tem. Você está vendo isso aqui? Isso aqui não é um caque, isso aqui não é alguém que tem armas legalmente, não. Isso aqui é facção criminosa. Isso aqui é PCC. E aqui ele colocou embaixo ainda, mostrando que está se referindo a Bolsonaro. Então, interessante, né? A única democracia do mundo que traficantes, criminosos e membros de facção criminosa tem que ir para as ruas para defender a democracia. Porque você sabe, né? A facção criminosa é democrática. Inclusive, a gente lembra como eles festejaram quando o Lula chegou ao poder, né? Tanto nos presídios quanto em regiões dominadas pelo narcotráfico. O PCC não deixando ninguém fazendo campanha para o Bolsonaro e perseguindo quem fazia campanha para ele. E dizendo também que era para votar no Lula. Agora, por que eles estão fazendo isso? Eles querem colocar medo no coração das pessoas para que as pessoas não compareçam no dia 25. Eles têm medo do que pode acontecer. Então, o medo deles fez com que eles tivessem essa reação nas redes sociais. Só que a verdade é que não tem torcida organizada nenhuma planejando ir para as ruas no dia 25 de janeiro ou 25 de fevereiro. E aqui eu peguei um post do Fábio Vargarden dizendo Boataria Deixa eu melhorar aqui para você poder ler. Isso tudo é boato para colocar medo nas pessoas, tá bom? Boataria que outro grupo político esteja marcando manifestações para o mesmo dia 25 de fevereiro no mesmo local do nosso ato. Espero que as autoridades competentes desmitam o referido absurdo. Torcidas organizadas já negaram o envolvimento e participação. Informo também que todos os protocolos e autoridades já foram devidamente encaminhados para que todo o evento transcorra de forma ordenada e pacífica. Fique a cada dia mais evidente quem sempre quer tumultuar de se torcer em mentir. Resumindo, vamos lá para explicar para vocês. Torcidas organizadas já desmentiram que estão organizando o ato no mesmo dia. As autoridades, a polícia vai estar lá para proteger então não vai ter ninguém lá para fazer algazarra, fazer tumulto. Então está 100% garantido. O que eles querem e você não pode deixar que isso aconteça. Eles querem que você tenha medo de ir para a Paulista no dia 25 de fevereiro. Porque eles sabem que está ficando cada vez mais difícil de esconder que realmente o presidente no coração do povo brasileiro é o Bolsonaro. Eles querem esconder o maciço apoio que o Bolsonaro tem porque a verdade é a seguinte. Enquanto esse apoio ficar evidente ao Bolsonaro eles não vão prendê-lo porque eles têm medo de um caos, de uma convulsão social, de uma paralisação total. E é o que é mais provável que aconteça. Se eles forem para cima do Bolsonaro para prendê-lo muito provavelmente nós teremos aí uma greve geral, uma paralisação total do Brasil, manifestações em dias de semana que nós só fazemos aos domingos, mas muito provavelmente começaram a acontecer manifestações em dias de semana, aí vem bloqueio de rodovia, aquela coisa toda que a esquerda sempre fez. mas se eles fizerem, derem esse passo e pularem de cabeça numa nação completamente autoritária, sem direito de defesa ditatorial, o povo vai para as ruas. Esse é o medo que eles têm. Então essa manifestação em fevereiro agora serviria como um freio para essa ditadura. E também uma demonstração para o Congresso, para que o centrão abandone o governo e comece a andar com o povo. É isso que a gente precisa fazer, mostrar o apoio maciço do povo e a gente tem que resgatar o centro. O centrão no Congresso, querendo não, está vendido, mas eles podem mudar de lado dependendo do maciço apoio que eles perceberem nas ruas. E eles têm medo disso. O governo tem medo de perder o centrão, porque se o governo perder o centrão, ele perde governabilidade. E essa manifestação pode trazer o centro de volta para o bom senso. Então compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Dia 25 de fevereiro, na Paulista, eu estarei lá. Espero te ver lá também. Pois é, pessoal, está aí. Não adianta. Bolsonaro é o mais popular entre os políticos, entre os ex-presidentes que já passaram neste país. Enquanto o outro não pode sair na rua, né? O Bolsonaro também não pode sair na rua, que é ovacionado e todos querem ali tirar uma foto e se aproximar deste que foi o presidente mais popular das últimas décadas no Brasil. E eu quero te pedir, pessoal, para compartilhar esse vídeo, para dar um like, se junte a nós, porque nós vamos continuar aqui, pessoal, mostrando a verdade. Se inscreva nesse canal. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva aqui, porque a verdade precisa ser mostrada. Não adianta, pessoal, ainda que estamos vivendo num estado de exceção no Brasil, ainda que estamos vivendo um pouco longe do estado democrático de direito, mas nós vamos continuar aqui denunciando as falcatruas, denunciando ali os rombos multimilionários que acontecem ali em Brasília e, desta vez, pessoal, Bolsonaro que não tem mais a quem recorrer, não tem o exército para recorrer porque eles deram para trás, não tem até mesmo a justiça que está do lado do governo, mas, Bolsonaro tem a população que são milhões de brasileiros, não é apenas 49% dos brasileiros, mas é muito mais do que isso, inclusive, saiu uma pesquisa agora há pouco mostrando que a maioria da população brasileira está do lado do presidente Jair Bolsonaro e reprova este atual governo, ou seja, principalmente no Nordeste, de acordo ali com o portal 360, saiu uma matéria mostrando que a popularidade de Lula vem caindo mês a mês, então eu quero te pedir para compartilhar esse vídeo, dar um like, se inscrever e nós vamos continuar aqui apoiando a verdade.